Nessa tarde de domingo, estamos aqui na Praça da Bíblia, aqui em Bacabal, em um evento chamado Encontros de Tambores, onde a Mãe de Santo, Angela de Oxum, está comandando esse evento. Eu vou filmar um pouquinho dessa roda de tambor de meu Deus e salve todos os negros, salve o dia da consciência negra. Então vem comigo que tem muita coisa legal para acontecer. De Tambores, Mãe de Santo Angela, das casas, dos terreiros, assim como a Mãe de Santo Amado. E fico muito agradecida pelas pessoas que aqui vinham. É um trabalho árduo, é uma caminhada difícil, mas para Deus nada é impossível. E assim eu quero estar aberto a o nosso primeiro encontro, tentando o hino da manhã. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Lá no reino de Amor, lá no reino de Amor, aonde há paz e a dor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar. Luz que veio de Aruanda, para poder dominar. A bondade, a grande amor é um mundo cheio de luz. E a grande amor é um mundo cheio de luz. É força a luz da vida e a grandeza do sonho. Avante, filho de pé, como a nossa lei não há. Levando a lume inteiro e a bandeira de Oxalá Levando a lume inteiro e a bandeira de Oxalá A bandeira de Oxalá Brilhou, brilhou, lá no céu Jacareou Jacareou A bandeira de Oxalá Brilhou, brilhou, lá no céu Jacareou Jacareou Olá no mar, sereia cantou Mas esse é o caminho mais certo que Deus me guiou Esse é o caminho mais certo que Deus me guiou Esse é o caminho mais certo que Deus me guiou Uma salva de palma a todos os nossos orixás Esse é o caminho mais certo Uma salva de palma ao nosso Tericô O céu mais treinado, linhou Do lado mar, sereia cantou O céu mais treinado, linhou O lado mar, sereia cantou Mas esse é o caminho mais certo que Deus me guiou Esse é o caminho mais certo que Deus me guiou O céu mais treinado, linhou O céu mais treinado, linhou A estrela brilhou O lado mar, sereia cantou Eu queria também agradecer Francisco Maradinho A juntar a gente aqui no Rio de Janeiro Essa é a caminho mais sério meu dinheiro Esse é o caminho mais sério meu dinheiro Esse é o caminho mais sério meu dinheiro A estrela brilhou O da Amaz que a cantou Você é o caminho mais sério meu dinheiro O da Amaz que a cantou Esse é o caminho mais sério meu dinheiro 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 O da Amaz que a cantou O da Amaz que a cantou от e não sabe que beijo é a a a o a O Vai, O Vai Diar O Vai, Vai, Mas hoje é uma flor O Vai, Vai Diar O Vai Diar Não vai amanhã NAS 평a Henrique E vai assim que é vai pai Vai, vai assim que é da parte Vai, vai Vai, vcs Hoje é da parte Não vai Não vaiation Hoje é da parte Vai, vai Amiga, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A minha exclusiva, meu amor! E aí, pô! Grita, pô! E aí, pô! E aí, pô! E aí, pô! Boa, Boa, Daniel! 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 Viva o nosso Tereco! Viva o nosso Maranhão! Viva todos os urbantistas! Viva a todos nós, Rápio Brasileiro! Viva pra Cabal! Boa! 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 Amém.